Olá amigos e amigas, primeiramente queria agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal tivemos aí, eu tive um pequeno aumento, já estou com 42 inscritos mas eu queria pedir a você que pela primeira vez está se inscrevendo no meu canal que dê o seu like, faça seus comentários só uma coisinha, não se esqueça de tocar o sininho, ele é muito importante para cada vez que eu gravar um novo vídeo vocês fiquem sabendo e possam estar assistindo bom, o assunto de hoje, que eu até coloquei como título que é o rompimento da barragem de Brumadinho, tragédia anunciada eu até pensei de colocar esse tema porque eu andei assistindo, vendo as notícias e tudo mais de modo especial na televisão e percebi uma série de pessoas ambientalistas defensoras do meio ambiente e tudo mais lá daquela região e que todas elas afirmaram que já vinham denunciando, já vinham anunciando que uma possível tragédia poderia acontecer e que as autoridades não deram muita atenção isso, olha só gente, isso é preocupante no Brasil, uma situação como essa então, o que eu queria comentar e chamar a atenção de tudo isso que aconteceu e primeiramente lembrar a gente não pode esquecer do que aconteceu em Mariana com a Samargo lá também foi uma tragédia de grandes proporções os dejetos toda aquela poluição chegou no Rio Doce teve uns dias atrás que eu estive inclusive em Governador Valadares, Minas Gerais conversei com parentes, estavam contando o problema da água que passou por uma situação calamitosa por causa da questão da água a questão dos peixes, a mortandade de peixes e aqueles dejetos que chegou até o mar e o mais terrível de tudo também são a morte de pessoas a destruição do meio ambiente e assim por diante uma destruição de grandes proporções e o mais terrível de tudo é que até agora você não tem ninguém preso que se responsabiliza ou que possa ter tido uma responsabilidade muito grande com tudo aquilo que aconteceu e agora Brumadinho quer dizer uma repetição de uma situação igual dá para dizer assim igual o que foi de Mariana agora em Brumadinho já havia estimativa de 60 pessoas que morreram em torno de quase 300 pessoas desaparecidas e dizem que não há possibilidade de encontrar sobreviventes veja só e novamente uma grande tragédia o meio ambiente vai sofrer com tudo isso eu queria que agora chamar a atenção de vocês da seguinte maneira essas mineradoras elas são pertencentes é o primeiro a chamar de atenção elas são pertencentes a Vale do Rio Doce a Vale do Rio Doce para quem não saiba ela foi uma grande estatal pertenceu ao Estado Brasileiro que em 1997 o governo Fernando Henrique que é um governo também assim privatista que o PSDB em si quase toda a corte do PSDB eles tem muito essa ideia de privatizações o Fernando Henrique privatizou muitas empresas no Brasil e a Vale do Rio Doce foi privatizada naquele tempo em 1997 muita gente não sabe disso mas teve assim uma manifestação muito forte contrária de grande parte dos trabalhadores brasileiros de organizações sociais de um modo geral não só sindicatos mas de um modo geral isso teve uma repercussão assim até em nível internacional para vocês terem uma ideia e lá naquele tempo também houve assim uma uma grande um grande esforço né dos trabalhadores das organizações sociais para fazer com que revesse né essa essa privatização que foi inclusive a Vale tinha sido vendida conforme denúncias de uma forma assim criminosa né porque o custo que foi né do que ela foi vendida não era o valor o valor real dela né então foi basicamente entregue né então olha só agora nós temos toda essa situação né dessa empresa dessa né privatizada é pertencente a Vale do Rio Doce é e o que a gente chama a atenção tem a ver com a questão da fiscalização é o Brasil já pegou essa cultura essa prática de de não ter assim uma fiscalização uma fiscalização mais efetiva mais consistente né de modo especial quando se trata de empresas de empresas de grande porte né como essa por exemplo né e pra piorar a situação é aqui que eu queria chamar a atenção o o governo Bolsonaro né ele 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 chamou como ministro né pra ser o seu ministro do meio ambiente o Ricardo de Aquino Salles e tem muita coisa que muita gente talvez não saiba né mas eu vou aqui rapidamente ver ler essa notícia ministro do meio ambiente de Bolsonaro foi condenado em ação por favorecer mineradoras olha só é o o magistrado considerou que em 2016 Salles Salles modificou os mapas de zoninhamento e a minuta de instrumento normativo que institui o plano de manejo da área de proteção ambiental APA Várzea do Tietê e Ricardo Aquino Salles ministro do meio ambiente do governo Jair Bolsonaro foi condenado no dia 19 de dezembro pelo juiz Fausto José Martins se abra da terceira vara de fazenda pública do Tribunal de Justiça de São Paulo por favorecer notadamente a mineração ao julgar procedente a ação do Ministério Público do Estado de São Paulo o magistrado considerou que em 2016 Salles modificou os mapas de zoninhamento e a minuta de instrumento normativo decreto que institui o plano de manejo da área de proteção ambiental APA Várzea do Tietê em fase de elaboração e discussão essas coisas assim parecem uma brincadeira em coisa séria né coisa séria como que um governo como esse como que nós podemos acreditar num governo como esse do Jair Bolsonaro isso é brincadeira quer dizer é esse cara que foi chamado para ser o ministro do meio ambiente e acontece essa tragédia né ou outras tragédias que possam vir que vai afetar o meio ambiente aí é esse cara que vai resolver esses problemas aqui no nosso país um cara que está condenado pela justiça justamente por favorecer favorecer empresas empresas que poluem empresas que degradam o meio ambiente e eu quero chamar muita atenção de vocês minha gente pense muito bem nós precisamos assim com muita coragem cobrar cobrar e resistir porque um governo como esse não vai muito longe se for não vai ser para beneficiar o Brasil mas para destruir o Brasil obrigado pela atenção até outro dia